Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Eu levo para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos fraques Que vão levando o time todo pro ataque O centro amante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol Oh! Ah! 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 O bombeiro é um homem de elástico, os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá, bola na área, sem ninguém pra capicear Bola na rede, pra fazer um gol, quem não sonhou, ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol Bola na rede, pra fazer um gol, quem não sonhou, ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque Bola na rede, pra fazer um gol, quem não sonhou, ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque Bola na rede, pra fazer um gol, quem não sonhou, ser um jogador de futebol Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá